Música 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 Olha! Aô! Masquesa! Tá arrastando onu, né? Tamo junto galera, canal cooldown de estima de chena muito baixa a bunda aí sim seis horas da manhã preparando aqui já pra pra subir pra Escócia e da Escócia vamos descer pra França vamos parar em Cambridge pra fazer a a inspeção do ATP desse caminhão né do caminhão não, da geladeira, desculpa a gente chega lá com menos 25 daqui a gente carrega lá mesmo vai pra Escócia, descarrega, recarrega e desce pra França controlando tudo aqui, tá tudo ok nos conforme bora tudo paradinho bonito fechar aqui nós vamos de copiloto só analisando né vou botar um jornalzinho ali porque o pato do David aqui é tudo na base do jornalzinho né vamos sujar o a cabina do homem ó pega até o jornalzinho pra você aqui ó posso subir? pode pronto seja bem vindo aí sim tudo pronto? já fiz a checagem em tudo né? cem por cento você deve ficar canhado não tá certinho aí? tá as paradas ali no David vou deixar os documentos dele não o Brake o Brake o o DefexX já fez né? ó caralho já perdeu o ponto já caralho você tá aqui porque eu coloco o cartão entendeu? e vou fazendo isso aqui deixa a cardinha tá preparando pra vocês fazer isso aqui né? não, eles não pedem isso aí não pra lá não só aqui mesmo mas faz ou não faz? tem que fazer todo isso tem que fazer a empresa é daqui né? o Spritezinho lá aqui deve ter umas 500 milhas pra subir aqui dá uns 800 km mais ou menos não, 500 milhas não umas 450 km por aí e depois tem aí tem 500 e 10 pra descer aí dá 800 e uns quebrados Paraná pra São Paulo Paraná, São Paulo? mais ou menos é isso ó aqui é bonito hein aí tudo cuidado a gente começa né? cambra tipo já ouvi falar bem nessa cidade aqui cambra tipo leite velho o cachorro vigia na porta lá olha lá estátua lá olhando pra porta e a outra com a piroca de fora lá olhando pra cima é? 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 É vermelho, hein, velho? Amarelo? Tá sendo amarelo, moço. Você acha que o trailer já tava no... Eu acho que o trailer ficou no vermelho, hein? É, mas importa onde fica sentado, assim. Será? Ó aqui, ó. Chega a trezentos com os lá, já sabe. Ó, o som... O hotel só era uma máquina antiga, só de carro antigo. Universidade lá. Ah, essa que é a Universidade. Tem muitas aqui, né? Essa de Cambridge, mas tem umas bem famosa aí de câmbio. Aqui é outra aqui, ó. Essa aqui é outra, não. É a Universidade também não, né? Tem muitas aqui, hein? É, suporte. Aquela lá no fundo, lá é uma, né? Bicicleta aqui é só uma porra aqui, hein? O cara já vai ali, já dá uma treinada lá no... No parquezinho, lá, lá. Faz duas rampinhas de bicicleta e... Toca pro escritório. Igreja Batista. Igreja Batista. Au! Au! Camuche. Não, é outra aqui, né? É outra, né? Certo. Que é a corte, ó. Vamos. Cambre de couro. Aí é onde faz o ponto final do caboclo. Indo aqui pra jaula, né? Ó o pequenininho que põe na mão também, ó. Uma mão pequenininha e tá confundindo ali, ó. Tá confundindo tudo, mamãe. Esquerda ou direita? Mamãe da Flávia, você vê, ó. Quer voar? Muita bicicleta, né, cara? Demais, ué. Olha aqui. Olha aqui. É. Tá evoluindo pra trás, né? 4B. Essa é a empresa aí, ó. 4 anos. Fresh Derek aqui, ó. Entrega a caixinha? É. Essa aí que entrega a caixinha. Antigamente pra ele de transporte era bicicleta. Aí neguinho descobriu o motor de barabunda, acabou a bicicleta. Agora tá todo mundo voltando pra bicicleta aí de novo. Tá ficando caro, né? É uma peça. É uma peça aqui, rapaz. Olha, aquele lá tem uma carrozinha igual aquele outro lá. Com dois dentro, né? É. Aquela é feita na mão. Você vê que ele não ia comprar aquela ali. Foi ele que foi o... Elaborado por ele mesmo? É. Ele é raiz. É aquecedor, não. Ali vai no vento. Vai! Coitado, é um legão, né? O que esperador tá lá fora? 6. 6? Depois de 100 jardas, vire à direita na rotatória. Terceira saída. Depois, vire à direita. Depois de 100 jardas. Essa merda aí, velho. Ela tá de pedra lá dentro, ó. Solta dali, bate em parabrisa e deixa só o trinco. Esses piarinhãs não engolou. Esse aqui ainda tá amarrado, arrumadinho. É, tem uns que nem. Não, tem uns que nem. Só preciso reparar em Londres aí, quando você vê a blitz do... Do Ed Vigio. Do Ed Vigio. Do Ed Vigio. Do Caminhão. É só deles. Só param eles. Toma ali vermelho de novo, velho. Ah, três vezes. Ah, tá passando. Vai seis mais seis, já vai doze pontos já na carteira. Pô, para o caminhão aí pra ir pra gravar. Ó, tá dizendo que é aqui, ó Henrique. Ó. O de trás. É, na parte... Aí, a empresa é aquela lá, ó. Tá vendo lá? Aquela CRT, é. Ok. Só que a entrada... Tá dizendo que vai ir pra próxima direita. Essa ruinha aqui. Mas deve ser pra aqui. A empresa é aquela lá, né? CRT. Esses aí mesmo. É os únicos no país todo, cara. O que? Que faz esse certificado. Ah, então aqui deve ser um biso caralho. Só eles que fazem isso. Não tem outros que fazem. Não tem outros? Não. E como? No Reino Unido todo. Qualquer um que for vir aqui fazer o certificado ATP, tem que vir aqui. Não tem outro lugar? Não existe outro canto. Sério? Sério mesmo, velho. O camarada que tem lá em Oakshire, a empresa. O que tiver lá na escola tem que descer aqui. Ah, esse aqui deve ser um biso caralho. Não tem. Caralhas, velho. A gente procurou lá. Essa Langhurst aqui que a gente fez a revisão da geladeira. E eles tá lá próximo lá, né? Vocês não fazem o certificado, não? Eu falei assim, não. Só tem um no país que faz. Ó. Caralho. O Riker tá aqui. Tem que ficar nervoso. Tem que ficar aqui direito. É. As perninhas do outro aí. Seis graus. Olha lá o tio. Ei, tio, hein? O cara que é frio, hein? Chegar a cidade aí com os cambis de foda de jeito aí, tá bom. Eu vou chegar com oitenta de jeito aí, tô fio. Tô rindo. Tô lá. Ali é doer, hein? Sente frio não, hein? Seis graus. Aí. Ha. 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 Pra dentro do hotel, ó. Você tem certeza? Pode ir, hein? Olha o que tem dentro aí. Se não, você mete uma ré e volta. Ha. 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 Já ali, eu acho que você não vira, não. Não é que não, piarra. É aí mesmo, hein? Pode entrar aí. Só que lá na calçada lá, ó. Pode abrir aí, senão você não entra lá. Não, sim, mas eu tô... Lá é tranquilo. Se não for, tem que ir de ré. Pô, se... Se esse... Se esse lugar é um dos mais coisas, normalmente, aqui era pra tá cheio de carreta. Pra tá fazer esse serviço, hein? Não, esse outro aí vai atrapalhar a gente, hein? Pô, nem com o susto. Ai, meu chifre! Pegou lá em cima, ó. Vai sair por lá, pô. Quer um aí? Não pode sair por aqui, não. Não, não, um cafezinho. Não, de boa, cara. A gente espera até o pão também. Certinho, ó. Ele tirou do chão e chocou no chão. Ele cheguei. A intenção foi boa, mas... Deu errado. Ele tirou uma e jogou duas no chão, ó. Tem que ver que a intenção do cara foi boa. O que você não vai trocar a trela aqui, mas de puta? Só se for agora entrar de rei nessa direita deles daqui. Joga... Ixi, caralho. Ali cê... Joga em cima da calçada aí, bicho. É aqui, ó. É aqui, mas aqui cê não... Não, moço. Esse negócio tá estranho demais, pô. Joga em cima da calçada aí. Deixa os carros passar ali. Mas não passa. Passa, passa. Racha, tem que manobrar aí dentro aí, ó. Moço, não passa. Joga. Vai mesmo pra frente lá, moço. Aí tá bom, tá bom. Foda que agora aqui... Esse aqui vai te atrapalhar, ó. Vou ter que vir com ela reta até lá. Como é que ela que passeia ali, ó. Pera aí. Deixa eu ver... Olha o rapaz fazer a manobra dele aí. Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí É E aí 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 Nossa senhora, o meu espelho é tudo na calçada. Vai. Ó, metei ré agora. Ó, metei. 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 Pode ir. Pode ir, pode ir. Ó, metei. 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 Obrigado.